Música Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro O meu nome é Torres de Voz Nova agora E o meu nome é Baeza E eu sou o César É isso aí, temos aqui um convidado ilustríssimo, César, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço o convite e vamos ver aí se a gente consegue fazer um bate-bola Eu não sou um cara muito ligeiro pra podcast, mas acho que vai dar jogo Lá no Youtube, tá no podcast também, é Mídias Irmãs ali Não é necessário adicionar, mas já adicionando que estamos todos de terno, né Todos atrás de gala, hoje mais do que nunca, né Então, monóculo e chapéu fedora Relógio de bolso E deixando aqui então, se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho do César Vocês vão lá no Tolkien Talk Pois é galera, hoje nós vamos falar então sobre produção de conteúdo Tolkieniano no Brasil Como começou essa produção aqui no Brasil, como tem sido, né E também aqui a gente já tem a perspectiva dos anos futuros, série da Amazon e tudo mais Então a gente vê o que pode se fazer, né, em matéria de Tolkien Então vamos logo pra esse bate-papo, sem mais delongas, né, que vai ser maravilhoso E vamos começar este bate-papo então, com um pequeno histórico dos conteúdos no Brasil Vamos falar um pouco das primeiras sociedades, como posso dizer, oficialmente reconhecidas ali, né Do início, né, no início de tudo No início havia a Eru, né Isso Nas suas mansões ele criou o Zainor, né Os sagrados Bom, basicamente no início de tudo, pelo menos aqui no Brasil, né O que eu conheço de histórico Quem começou a brincadeira foi o Ronald Kirmse, né Notório professor de Tolkien aqui pra gente no Brasil Tradutor do maior número de obras O Ronald Kirmse, ele começou a Erem Yármenô Que era a Ordem do Sul, mais ou menos em 1989 Basicamente na base de correspondências e papéis que ele colocava em quadros de cortiça, em livraria, cebo, desses lugares E ele começou a achar e ele reuniu uns 20 malucos na casa dele Que gostavam de Tolkien e foram se encontrando e começando a discutir as obras E isso foi um pouquinho antes da década de 90, até a gente lembrando que a tradução da Martins Fontes foi em 94 Então ele começou a falar de Tolkien aqui cinco anos antes de a gente ter o Senhor dos Anéis traduzido em português E aí depois disso, realmente a gente tem aí o Conselho Branco Que passou por uma tretinha, assim Quem é mais antigo no meio toquiniano conhece Vocês conhecem a tretinha do Conselho Branco? Não, do Conselho Branco não O Jorge tinha comentado já sobre isso também Então, a tretinha era o seguinte Tinha um grupo de fãs que se auto-intitulava Conselho Branco E os caras estavam super bem organizados, assim, né Já tinha um pezinho na The Tolkien Society Eu acredito que não era realmente estabelecido para a The Tolkien Society, né Que é o maior fã-clube, é o fã-clube oficial, tal Tinha desde a década de 50, tal Mas o pessoal aqui no Brasil se reuniu, né Nesse Conselho Branco, inclusive, tinha, se eu não me engano, tinha a Rosana Rios Que atualmente traduziu aí, Roverando e Mestre Giles da Aldeia, né E o que eles faziam? Eles faziam basicamente o que todo grupo faz Como qualquer toca hoje faz Então eles queriam bater um papo Ou trocar correspondência, né Nessa época era correspondência mesmo Era carta, literalmente E aí passou que eles já estavam bem organizados Tipo assim, até o começo de um fórum, de um site Imagina que a internet estava engatinhando nessa época Assim, você entrava com aquele barulho do moldem Era triste isso daí E na época a gente achava, tipo Uou, internet, que sensacional Não preciso mais enviar carta Caramba, eu tenho um negócio que chama e-mail Deixa eu te explicar o que que é, cara Era nessa pegada aí E aí, eles tinham uma organização e estava super bem arrumado assim E do nada, de um dia pra noite, eles encontraram que o nome não era mais dele Que alguém tinha pego o nome deles Por quê? Porque eles não chamavam Conselho Branco Eles chamavam STB Sociedade Tolkien Brasileira Nossa E aí, alguém pegou esse nome e registrou Tipo, literalmente, como se fosse uma patente Eles descobriram que eles não tinham o nome STB mais Que tinham registrado E aí eles tiveram que mudar pro Conselho Branco E esse nome perdura até hoje Porque, na verdade, esse foi um baque grande Eles ainda até permaneceram um tempo Tinham as tocas Mas aí, a coisa meio que deu uma esfriada E eles ficaram congelados Isso, né E agora, essas tocas, né Em especial encabeçadas pelo Eric Carvalho Que é o time da toca Rio de Janeiro Que é a toca mais antiga, mais expressiva Eles estão dando uma reavivada Mas o que a gente conhece do Conselho Branco hoje Na verdade, chamava a Sociedade Tolkien Brasileira Que hoje, se você pesquisar, é fácil de entender Quem é o dono desse nome, né E aí, eu só conheço essa teta por fora Porque ela me antecede Então, para maiores detalhes aí Teríamos que falar com as duas partes envolvidas Lembrando que a verdade sempre tem três lados, né O meu, o seu e o do meio Eu achei bacana porque eu tava pesquisando, né E aí eu encontrei isso no Tolkien Gateway O Tolkien Gateway, ele sempre, tipo, de pesquisas urgentes Ele sempre foi a minha referência Aí quando eu achei, tipo, sei lá Tem duas linhas sobre o Conselho Branco E sobre a SDB A Sociedade de Tolkien Brasileira E aí, tinha lá Aí eu falei assim, ó meu Deus Então, rolou alguma coisa Mas ele não fala nada do histórico, né Só fala o que são, o que é brasileiro e o que tá lá E aí, dá os sites pra galera acessar Quem quiser, também tem os compilados dos sites lá Vocês podem ver e conhecer Isso daí, Torres, é mais ou menos Sabe quando você tá passando Vocês passaram pelas duas torres, né Vocês estão fazendo leitura das duas torres Sabe quando o Sam e o Frodo passam E encontram a cabeça de um rei caída E eles não sabem da onde era E isso remonta a um passado É nessa pegada aí, né E é bom que reflete, né Porque, tipo assim, eles veem a cabeça E falam assim, ó, isso é mil anos Dois mil, três mil anos, não sei o quê A gente é trinta anos Nossa, trinta anos tem um valor de dois mil Exatamente isso Você fala em trinta anos Olha o quanto que era tudo completamente diferente Desde o meio de comunicação básico Cara, se você muda o meio de comunicação básico Você muda tudo É completamente diferente você se comunicar Por correspondência e por e-mail E você ter esse tipo de comunicação Isso é bem legal E sabe o que é mais bacana? É porque a intenção, ela perdura A intenção é a mesma Eu tava assistindo o vídeo do Token Talk Que o Ronald fala da formação, né E aí ele fala Não, eu queria discutir com alguém E não tinha com quem discutir, não sei o quê É a mesma coisa até hoje, velho É a mesma coisa Ah, eu queria, não sei o quê É lógico que hoje é mais acessível, né É mais organizado Mas a vontade é a mesma De discutir com a galera Malditos nerds, né, cara O cara não consegue ficar sozinho, meu O C.S. Lewis, ele fala nos Quatro Amores Que a amizade acontece quando você fala alguma coisa E a outra pessoa fala assim Sério? Eu achei que era só eu E aí nasce a amizade Eu concordo 100% com isso, cara É muito bacana A gente até como, por exemplo Como o Tumba Como a gente surgiu Foi muito nessa intenção também, sabe Éramos amigos Queríamos conversar, né E isso foi basicamente Como a gente se juntou Éramos um grupo maior de amigos e tal E aí na cidade Era uma cidade pequena Interior de Minas Que a gente vive falando aqui, né A famosa Unaí Interior de Minas Ninguém Ah, o povo nem lê normal Vai ler Tolkien Não, aí, entendeu Os caras não lê normal Como eles lêem de lado Ou de ponta-cabeça É tradição oral Olha, é quase isso Andando de skate De cavalo, de cavalo De cavalo É mais vibe de Unaí Andar de cavalo Lógico que foi evoluindo com o tempo Tudo mais A gente foi organizando Mas é isso O CERN é sempre o mesmo Exato Cara, esse negócio De vocês falarem de Minas Gerais É engraçado Porque eu só As minhas peças São de Minas Eu só fui montado Em São Paulo, né Porque meus pais São mineiros De uma cidade pequena Chama Patrocínio Triângulo Mineiro Ah, sim Conhecemos A minha família inteira É Ituitaba Uberlândia Patos Patrocínio É sempre um triângulo ali E os meus pais São de Patrocínio Só que eles Me fizeram aqui em São Paulo Então, na verdade As minhas peças São todas daí Robôs, né Parece A montagem foi aí Porque era mais barata A mão de obra Deve ser É o mirror Of Galadriel It shows things that were And things that are And things that yet may be Do you wish to look? Vocês comentaram Sobre as tocas, né Sobre a revitalização Das tocas E é algo que a gente Tem visto, né A gente no Tumba Tem sido marcado Recentemente Pelo aparecimento Das tocas E pelo aparecimento Também de ações Por parte das tocas E isso é algo Que eu pessoalmente Acho bem legal Que é justamente Você trazer o público Para o token Através de alguma Ação pública Seja um evento Seja As leituras coletivas Estão bombando aí agora, né O CLTB, inclusive Que participa com a gente Várias vezes aqui Com o Jorge Ele já passou Pela leitura coletiva, né Ele fez esse processo E o CLTB Ele nasceu presencialmente E a quarentena Infelizmente Tirou esse elemento Presencial deles Mas fez surgir Muita coisa também Porque eu acho Que as pessoas Descobriram Que dá para fazer isso Virtualmente E acabou juntando Mais gente Acabou sendo unitivo, né Muita gente pergunta Lá no tumba, inclusive Fala assim Olha, eu quero ler E eu quero acompanhar E como é que faz? Aí eu falo De onde você é, meu filho? Ah, eu sou de Do Rio Grande do Norte Tem a toca do Rio Grande do Norte Ah, será? Tem a toca do Será? Aí, tipo A gente vai mandando Vale a gente trazer aqui Para o ouvinte Que não conhece O que que são as tocas? São casas Casas de volta E, para explicar o ouvinte Ninguém melhor do que Uma toca Então nós procuramos Os nossos amigos aqui Da toca Rio de Janeiro E eles responderam O seguinte As tocas São grupos regionais Que promovem Encontros e atividades Entre os entusiastas Da obra do professor Tolkien Seja você um leitor Dos livros Amante dos filmes Jogos, etc Funcionamos como um grupo Conectado por meio De uma sociedade Tolkien maior O Conselho Branco E a Tolkien Society Do Reino Unido O que nos deixa coesos Mas cada toca Tem sua autonomia regional Claro A toca Rio de Janeiro Por exemplo Tem funcionado sem parar Nos últimos 20 anos Comemoramos agora Em 2021 E esperamos Que continue assim Pelos próximos anos Também E nós aqui do Tumba Também esperamos Desejamos tudo Do bom E do melhor Para nossos amigos Então assim Pela mensagem Fica claro Tem espaço para todo mundo Dentro das tocas Discussões de todos os níveis Não importa o seu nível Dentro de Tolkien Mais alto nível Mais baixo Tudo certo Tem espaço para todo mundo Baixo calão, né? É, os caras falam Na língua negra Tipo, né? Uns negócios assim, cara Tem festival orc Módulo zero Língua de mordor Vai O Torres falou, né? Que não só A gente tem as tocas Fazendo o O que a gente espera Que é uma toca faça Que é leitura Se juntar, né? O pessoal da toca Rio de Janeiro Fazia muito piquenique Fazia encenação Fazia um monte de coisa legal Mas a gente está vendo agora Por exemplo Doação de sangue Cara Que sensacional Isso daí Eu falo que isso é Muito importante Eu perdi a minha mãe Vai fazer dois anos agora E eu perdi a minha mãe Por leucemia, né? Então a coisa que eu mais pedia Para as pessoas Era doarem sangue, cara E quando eu vi Esse negócio Da doação de sangue Eu falei Meu Isso daí Isso daí é o famoso Um mais um igual a três É quando você consegue Extrair do trivial Algo extraordinário E eu Eu até me arrepiei Quando eu vi os caras Fazendo doação de sangue Se reunindo Sei lá Por exemplo O Jorge mesmo Para poder emprestar livro Gente É isso daí Normalmente O que nos une pela obra Além disso Da gente querer conversar É porque a gente enxerga Uma beleza Tão grande Na história Naquilo tudo Que ela envolve Que a gente quer compartilhar Então se o cerne É esse É compartilhar a beleza Então vamos multiplicar Isso também Em outras ações Eu achei sensacional Caraca Foda Isso é incrível E entra um pouco Naquilo de Você ter noção Do peso Que é A sua participação No mundo Se você é dono De uma página Se você fala Para pessoas E não importa A quantidade de pessoas Para quais você fala Você causa impacto Então Por que não utilizar Esse impacto De forma positiva É o tio do Peter Parker De fato Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E a gente tem que Se nós somos vozes Nossa voz tem que falar Coisas boas Então que seja Para levantar as pessoas Para movimentar Acho muito legal Falando sobre Vozes Agora nós chegamos Em um momento Em que Boa parte De quem lida Com Tolkien Hoje Querendo ou não Conhece Porque ainda está vivo Seus resquícios De informação ali Que é a Valinor E o fórum Da Valinor Que foi um momento Bastante movimentado Assim Como posso dizer Na história Do Tolkien No Brasil Dos estudos Com certeza O fórum Da Valinor Ele foi Essa nova wave A gente fala Que a wave Da Rosana Rios Do E do Roda de Kirmice Foi a primeira Aqueles caras Que era Raiz Mesmo Então era Cartinha Era panfleto Era ler No original Quando a gente Veio na Valinor A gente estava falando Que a gente já tinha Várias obras traduzidas E quando você Quisesse alguma outra coisa Um History of Middle Earth Os caras estavam começando A ler Traduzindo Ajudando Os fóruns Se você ler hoje Os fóruns da Valinor Você vê que Tipo assim Sei lá 1900 e bolinha Os caras estavam fazendo Umas discussões Muito nervosas Tipo era muito avançado Você tem Gabriel Gabriel Brum Que hoje é tradutor Reinaldo José Lopes Ou seja O trabalho da Valinor É sensacional E vale aqui Um adendo Porque a gente fala Que é muito comum Para assim Até nossa geração Uma galera um pouco Mais nova Porque eu estava Lembrando aqui Conforme o Pedro Foi falando Acho que foi o Jovem Nerd Que tinha colocado Um negócio no Instagram Essas caixinhas de pergunta Ele falando Do Retorno do Rei E aí chegou Alguém e respondeu Tipo A cavalgada Dos Rohirin Aí chegou Alguém e perguntou Nossa que legal De que filme é Então assim Então assim A idade A idade Já está batendo Really? Are you joking? Já é mais trabalho Para a gente Converter essa galera E aí já Pegando o gancho Aqui também Nos filmes Porque os filmes Foram talvez A grande revolução A massificação O Senhor dos Anéis Era muito popular Caiu com uma luva Principalmente nos Estados Unidos Mas foi os filmes Que explodiu a coisa Primeiro Porque A adaptação cinematográfica De fantasia Como em geral Se tornou uma coisa séria Bem feita E lucrativa Se você pega Tudo antes Do Senhor dos Anéis Era bobo Era meio Chapolin Até como o Senhor dos Anéis Russo Que a gente está louco Para falar sobre ele Que é o maior exemplo De Chapolin Que existe Fora de Chespirito Só que se tornou Uma coisa muito bem feita Muito bem feita Então a galera Enlouqueceu Com isso E aí Veio essa onda Como é que começou Isso basicamente Porque O Senhor dos Anéis Ele está atrelado Ao começo da internet Eu acho que eu já Trouxe isso no tumba Em algum episódio passado Que era Dos blogs Do Ian McKellen Eles são muito bons McKellen.com Eu acho E aí Em entrevistas Ele falava Eu junto com o Peter Jackson A gente inventou o blog Porque a gente colocava O nosso journal E aí Relatava as coisas E eles Ficavam Meninas do blog Lá Comentando tudo O que acontecia Na gravação Só que é riquíssimo É muito maneiro isso E aí Como é que Foi surgindo De pouco em pouco A partir daí Vocês sabem que Na verdade Eu estou me controlando Porque eu falo Pelos cotovelos E eu tenho Pelo menos Quatro cotovelos Não tenho dois Vocês podem perceber Que o Baessa Tipo, fui falar Com uns 14 minutos De gravação Aqui É porque realmente Tá complicado O negócio Meu papel é rir Apenas Meu papel é rir Ele é o Left track Do tubo Todo mundo fala Que rir da minha risada E meu papel é rir Eu basicamente Acredito Que a gente teve Uma convergência De fatores Foi um alinhamento Dos planetas Mesmo Na época Que o Peter Jackson Resolveu fazer A trilogia dos filmes A gente estava tendo O grande boom Da internet Então aí você conseguiu Juntar várias coisas Ao mesmo tempo A gente já tinha Alguns filmes De fantasia Que tinham tido Sucesso Mas eles eram Pontuais E você tinha Características Muito distintas Entre eles Então assim Você tinha Tanto história sem fim Que era completamente Infantil Junto com o Wewoks Que também era infantil E aí que o público Do Star Wars Não gostava tanto Dos Wewoks Porque achavam eles Meio fora do cânone E o Star Wars Ele era Muito bem feito Mas ele era Ficção E não fantasia Enfim Você vivia numa época Onde parecia Que tudo estava Meio que O sapato estava Laciando Para encaixar E eu diria Que quem conseguiu Fazer a forma Do sapato Foi o Peter Jackson Ele pegou E falou o seguinte Olha Dá para fazer Um negócio Monstruoso Para ganhar Oscar Para ser bonito Esteticamente Ter uma plasticidade Nervosa De bonita Um roteiro bem feito Uma trilha sonora Brutal E ainda ser Um blockbuster Dá para você fazer Tudo isso O Peter Jackson Tipo Fez uma escola Aí depois do Peter Jackson Aí abriu porteira Aí veio o Harry Potter Veio o Nárnia Veio um monte de coisa Bem feita Foi um boom E aí de repente É aquilo que a gente Falou no começo As pessoas Meu Deus Eu não sabia Que tanta gente Gostava disso Veio a galera Que gostou dos filmes Amou os filmes A gente é parte Dessa geração Quando o Senhor dos Anéis Lançou A gente era criança Tudo mais Eu lembro que eu não gostava Dos entes Eu dormia nos entes Aí sei lá É tipo Que vergonha Eu dormia nos entes E no romance Eu não conseguia A parte do romance Depois eu fui reassistir Eu lembro que o que Reacendeu foi O Retorno do Rei E aí eu assisti O Retorno do Rei Eu enlouqueci O Retorno do Rei Não era uma coisa assim Que a gente comprou Nossa eu lembro Que a gente comprou Muito barato E o Torres Não conseguiu pegar a promoção É a maior raiva Foi 55 reais A trilogia inteira Um negócio assim Frete grátis Tá ligado Na época Os valores eram muito altos A gente comprou isso E todo mundo ficou puto Por a gente ter comprado E não tinha mais Caramba Meu Ô Pedro Parece aquele negócio Do Everybody Hates Chris Que ele fala Ó caiu no caminhão agora Você lembra Você lembra Eu nunca me dei conta De que as únicas coisas Que vendiam bem No meu bairro Eram coisas roubadas Biscoitos Venda de biscoitos Gotas de chocolate Faça de amendoim com coco Amenta com chocolate Eu só tenho em casa Caiu no caminhão Hoje de manhã Por que não disse logo Me dá duas caixas Eu também quero uma Me dá três caixas Não Dá uma caixa Não Mas eu lembro Que o Jorge Uma vez Ele pagou 35 reais O Jorge Do clube literário Tolkieniano Só pra salientar No box da Amazon Eu não sei como Eu não sei Que tipo de promoção Foi essa Eu sei que ele falou Pra gente Fiquei em choque Então tá bom Agora eu vou te falar Por que você pagou 35 reais E tá gravando Foi um erro Da Amazon O estagiário Fez uma burrada E isso deu Uma treta homérica Porque eu lembro Que eu tava trabalhando Caramba Foi um erro Interno Não era pra ter sido Feito isso Tipo durou Meia hora 40 minutos Foi um inferno Dentro da Amazon Mas foi um erro Isso Caiu do caminhão Total Eu lembro Que os meninos Baessa eu acho Que você foi Perto disso Não foi Trinta e poucos Ou foi o dos cinquenta e poucos Não foi cinquenta e poucos Mas tinha o Hobbit E o Simarilho junto Era a trilogia E o Hobbit Tudo Não não Pera aí Então aí não caiu Do caminhão não Aí você comprou De um cara Usando uma roupa Listrada Foi Era o perigo Não O Raessa derrubou o caminhão Foi ele que derrubou Você é interceptador Rapaz Você tá pagando Pra gente roubar As coisas Eu lembro Que era tipo Um frenesi Na época Era um frenesi Pelo Hobbit Tava começando A anunciar Ok Vai existir o Hobbit Em algum tempo X Da que a gente não sabe E aí Começaram as promoções Aí eu perdi Aí eu fui Ok Beleza Aí eu comprei O Duas Torres Eu nunca esqueço Eu comprei o Duas Torres Por doze reais Eu tava chorando Que massa Vou esperar As outras promoções Você sabe Quando foi Que eu terminei A minha coleção Eu terminei A minha coleção Em dois mil e dezenove Estamos falando De dois mil e dez Pra dois mil e dezenove Foi nove anos Que eu só tinha O Duas Torres Eu só tinha Eu morria de raiva Porque eu nunca achei E conforme os anos Foi passando Tipo Tinha um rolê Da Martins também Que tava ficando mais caro Era os prints Que estavam sumindo também Por conta da compra Da HarperCollins Então sumiu Foi a última promoção Do mundo que teve Do Brasil né Foi essa que o Baessa pegou E eu ficava muito puto Com esse caminhão Caio Inclusive o meu Hobbit Eu não sei Onde tá Eu emprestei pra alguém Quem emprestou pra alguém Esse Hobbit sumiu É o meu Duas Torres Mas eu não me sinto mal Porque É Chegou em alguém Tá fazendo bem pro mundo Tá bom E por causa dos Tá vendo Eu usava os meninos de cobaia Os meninos faziam As besteiras dele E aí eu Eu me protegia depois Porque o meu nunca sumiu E você comentou também Da Martins Fontes E tal Isso era um problema crônico Assim Se você quisesse comprar Por exemplo Os livros da Martins Fontes Nos anos 2000 Mesmo com o boom dos livros Era assim Você tipo Eles faziam uma tiragem E aí cara Eles enchiam as livrarias Daqui sei lá Tipo seis meses Já não conseguia encontrar o livro mais Era uma tristeza Aí você queria Você encontrava o retorno do rei Numa livraria A sociedade do anel na outra As duas torres do outro lado Isso que eu tô falando de São Paulo São Paulo você espirra Você quer dentro de uma livraria Mas era um negócio crônico Assim O abastecimento era muito ruim Além de você custar Conseguir O livro era caro Eu lembro que por exemplo Você pegava Uma sociedade do anel Com a capa da Martins Fontes Aquela capa cartonada Ela não era nem dura Nem broxura Era tipo Sessenta e seis Setenta reais Oitenta Isso E isso era tido como normal A gente tá falando de um livro Que assim Com um trabalho Com um material razoável Nem perto do que a gente tem hoje Material razoável Que você Suava sangue pra encontrar E quando você encontrava Você tinha que desembolsar De sessenta ou oitenta pila Por um livro Nossa era bizarro E é algo que vai Completamente contra O que a gente precisa Porque a gente Poxa Como é difícil A gente vir aqui E falar Olha você consegue ler O Senhor dos Anéis A gente ajuda a ler Mas na hora que a pessoa Vai comprar Ela não consegue pagar Um valor absurdo desse Porque gente Setenta reais Oitenta reais Num livro É um absurdo Vocês me perdoem Mas é Era isso mesmo Esse é um dos maiores Entraves Que a gente tem aqui Como Brasil Voltando Voltando um pouquinho O que a gente tava falando Sobre Os filmes Um dos primeiros sites Que foi um dos principais Que eu tive contato A Valinor Aqui no Brasil Mas pelo menos Na gringa Quando a gente olhava Sites lá fora Era o The One Ring Esse é bem antigo Esse daí É o Medalha de Mithril Porque Eles conseguiram Na época Amizade Literalmente Amizade Do Peter Jackson E da equipe Então eles recebiam Informações Diretas Da produção Eles estavam Na Nova Zelândia Então assim Eles viraram O grande portal Imagina que são fãs Como eu e você E assim Os caras falaram assim O Peter Jackson Acabou de te responder O e-mail aí Vocês podem vir pra cá Acompanhar Que maneiro Aliou de reporter Entertainment Não Vocês vão cobrir Tanto que no final Do Oscar A equipe do filme Não foi pra festa Do Oscar Foi pra festa Do The One Ring Fundunética Olha aí Cara É insano Imagina O Peter Jackson Não tinha nem como Levar as estatuetas Pro lugar De tanta estatueta É porque Não tem como Levar mesmo A gente planeja Na festa do Globo de Ouro Da série Os caras virem Pra festa do Tumba A festa do Tumba Cara Espero conseguir Meu ticket Wonka Pra conseguir Já tem Já tem Em minha defesa Eu tenho peças Mineiras Então eu tenho Alguma chance Tá permitido Pegando aí Nesse papo Sobre o The One Ring Isso me lembrou Da Wiki Que chama Alguma coisa Assim The One Wiki Como é que é Ah eu não lembro Tem muitas Wikis Tem uma Wiki só De Hobbit Tem a Acho que é The One Wiki Alguma coisa Do tipo Tem o Tolkien Gateway Que é uma Wiki também Isso Eu acho que na verdade Deve ser o Tolkien Gateway Mas a questão é Eu não sei Exatamente Quando eles foram Quando começou Essa cultura De Wiki Mas cara A gente Sempre que eu tô Em dúvida Sobre Tolkien Eu preciso de uma Consulta rápida Eu penso Não existe Isso em O Wiki Eu acho Em alguma Wiki Ou em algum Fórum sobre Tolkien É bizarro Tem muita Gente falando E tem muita Coisa documentada Eu acho isso Incrível mano Porque Você tem que Se esforçar Por isso Sabe Você precisa De uma comunidade Que se esforça A esse ponto No que diz respeito A criar conteúdo Porque uma Wiki Não é trabalho De uma pessoa É São várias Weeks Eu acho que tem Essa One Week Mesmo Mas quando a gente Fala de Conteúdo mesmo Com certeza Foi o que o Torres Falou O Gateway É a mais legal Porque ela tem Um filtro muito bom Então como ele tá ligado A Tolkien Society Tipo assim Ele tem o mesmo Procedimento de qualquer Outra Wiki Mas assim Até a aprovação Os caras tem Muito filtro Isso que é legal E que as outras Não tem Entendeu Então assim Todas são Wiki Então você tem Psicopedia of Arda Que tem um dragãozinho É legal também Mas ela não vai ter O mesmo filtro Da Gateway Então ali você consegue Tem as informações Mais acuradas A Tolkien Gateway Inclusive Era a minha referência Que me ajudava No Silmarillion Só que era muito spoiler Tipo quando eu comecei A ler Sei lá Eu tinha 16 15 16 Aí eu via Eu ia procurar Na Tolkien Gateway E eu pegava o histórico De não sei quem E aí eu via O Elf E o que eu mais gostava Era um A etimologia Esse trabalho É fenomenal deles Porque tem um nome Ele vai te dar O significado O histórico O que cada Prefixo Sufixo Significa E dependendo A grande parte Dos nomes são assim Pronúncia Eu gostava Que eu aprendia Pronúncia lá Eu colocava E vinha aquela voz Robotizada Arwen Eu adorava E Arendil Eu acho muito legal Essa questão Da etimologia Eu particularmente Gosto de começar A maior parte Dos meus vídeos Falando da etimologia Porque eu penso Como que o Tolkien Começava Então assim Na minha cabeça O Tolkien falava Ah Peraí Eu vou fazer Um personagem aqui Que ele vai ser Um navegante Então tá bom Ear Mar E Endil Servo Devoto Então Earendil Ah beleza Agora eu vou dar História pra esse cara Então eu gosto Sempre que eu vou fazer Um personagem Ou algum lugar Eu vou lá Pego o nome E do nome eu desenvolvo Raramente eu inverto Essa ordem Porque eu penso Que é como ele gostava De fazer Muito bom E voltando ao The One Ring Então assim O The One Ring Um site de fãs Virou um veículo Oficial De desenvolvimento Dos filmes Os caras viraram Gigantes Eles estavam no advento Da internet Em toda aquela coisa Fizeram festa Coisa e tal Aí o que acontece Eles ficaram no hype Tipo assim Uns 5 anos Que foi mais ou menos A produção De 99 Aí 2003 2004 2005 Eles ficaram tipo Uns 5 ou 6 anos No hype E aí depois Quando começou a vir O Hobbit de novo Eles meio que Tentaram fazer isso Mas já não dava liga Por quê? Porque o mundo já era outro Isso O mundo mudou Exatamente The world has changed E aí já não tava Na mesma pegada Inclusive hoje Se você olha o conteúdo Que o The One Ring Faz É um conteúdo Que você fala assim Caramba Não parece O mesmo veículo Que passava informações Apuradas Que era legal Que tava preocupado Com conteúdo mesmo Hoje eles ficam Jogando um monte de coisas Que podem ser Na série da Amazon Tem vários Faíscas Com grupos grandes Dentro do Twitter A treta deles É no Twitter mesmo Então infelizmente É um gigante Que tá assim Tá prostrado Na minha opinião Que fez um grande trabalho Que foi super legal E que hoje Pra mim Tem uma relevância Baixíssima Eu lembro que Eles tinham Um evento Não sei se era Semanal ou quinzenal Que era o Hall of Fire Que aí É bem igual O capítulo Lá no Sociedade do Anel O Salão de Fogo Que eles iam discutir temas Eu lembro que Isso era muito bacana E teve um Que eles chamaram Eu acho que foi o Vigo Tem anos já Vigo Mortens E aí foram conversar Etc Era isso Sabe Tipo Ah Relembrando as coisas Não sei o que Mas Já girou Não tem A relevância De antes Sobre girar Uma das coisas Interessantes Em rever Conteúdos Que já passaram É tentar Atualizar O que aconteceu Lá atrás Pra um público Novo E pra uma voz Nova E é isso Que o Monaghan E o Billy Que são os atores Do Pippin E do Mary Estão tentando fazer agora Eles vão Eles vão Lançar Eles vão Lançar Um podcast Lançaram Já lançaram Já saiu Não sei Assim É um pouco Amplo Mas um dos objetivos Deles é passar Um pouco dos bastidores De como era o dia a dia Ali na convivência Do Da gravação Do Senhor dos Anéis Então você tem um conteúdo Ali Você tenta atualizar ele Você tenta trazer ele de novo Mas de uma forma nova E acho que também Você não precisa necessariamente Esquecer O conteúdo que você fazia Mas você não pode Ficar vivendo Do passado Então assim O The One Ring Foi um gigante E assim E aí esse gigante Ficou dormindo um tempão E ainda acha Que por exemplo Dava pra pegar o hype Do Hobbit Não deu Aí agora ele quer Pegar o hype Da série Não vai dar Se não deu no Hobbit Que era o Peter Jackson Não vai dar na série Então o que você tem que fazer Cara Pega o seu expertise Isso é fazer conteúdo Pega o seu expertise Repagina Faz uma boa retrospectiva Traz aquele público Que já é cativo E começa a angariar novos Como? Fazendo conteúdo Que possa agregar Mas não fica só nisso Se você quer um conteúdo Atemporal Só existe uma coisa Livro Se você falar do livro Ele vai ser um conteúdo Atemporal Por quê? Porque o livro O Senhor dos Anéis De 54 Nunca vai mudar E ele vai continuar A gente vai morrer E daqui 300 anos Vão ter pessoas Gravando podcasts Sobre esses livros Com certeza Isso é bizarro E é muito massa Agora Se você quiser Ficar falando dos filmes Do Peter Jackson A vida inteira Não adianta Então esse é o problema Eles perderam O que é o crítico É fazer conteúdo Ah, eu não tenho Que fazer podcast Eu não tenho Que fazer vídeo No YouTube Eu tenho Que trazer o conteúdo O resto é roupagem Então assim Não importa qual roupagem Eles façam Porque o conteúdo Tá sendo sempre Requentado E eu acho isso Bem triste Porque eles estão Numa ladeira Abaixo Sabe Soltou Uma banguela Os caras sabem Que lá embaixo Vai ter um muro Cara E eles estão nem aí É impressionante O número de tretinhas Que eles estão arranjando E eu falo Cara Não acredito Que é o mesmo O mesmo veículo Vamos falar aqui então Sobre um conteúdo Que interessa A nós Produtores de conteúdo Que é o conteúdo De token Que vem sendo Produzido no Brasil Vamos falar de qualidade Vamos falar de quantidade E vamos falar De como essas duas coisas Não se relacionam Entre si O que a gente vê Agora no mundo Como um todo É um boom De conteúdo Relacionado A Senhor dos Anéis No Brasil Não é diferente E tem um motivo A série da Amazon Tá batendo a nossa porta Gente E a série da Amazon É a oportunidade De engajar novas pessoas Em um novo conteúdo E tem bastante gente Tentando construir Sua base Desde cedo O problema Tá sendo Peneirar Os bons conteúdos No meio dessa onda Que veio agora Então vamos falar Um pouco disso E vamos falar um pouco Sobre as pessoas Que produzem conteúdo Hoje Pode um falar do outro? Eu ia puxar o Tolkien Talk Aqui Eu conheço um podcast Olha aí Eu acho complicado A gente falar De qualidade Quanti Sem parecer Blaser E querer Ficar cagando regra Mas de fato Quali Nunca teve Nada a ver Com Quanti Hoje A gente tem Muita gente fazendo Então se você Tá no estragão Tem muito conteúdo Então tipo assim Tem sei lá Livro de Gondor Aí o outro É a biblioteca De Valfenda Aí você vai ver É a mesma coisa É fotinho É um texto Não tô falando Que não tem que ter isso Mas Se você vai fazer Um conteúdo Qual é a sua abordagem? Qual é o seu O seu ikigai? O que que te move? Qual é a sua razão de ser? E aí depois disso Você encontra a roupagem A plasticidade É um segundo passo Mas qual é a sua Pertinência? Esse é o problema Hoje você encontra Um monte de gente Fazendo muita coisa Parecida Igual E assim Amanhã vai surgir Um cara Uma menina Que vai fazer Um perfil de estragão Que vai ser muito mais legal Do que todos esses Que estão aí Por quê? Porque ela parou E achou A razão dela de ser E amanhã vai ter Um outro canal Do YouTube E vai ter Outro podcast Porque tem espaço Para todo mundo Mas eu sinto Falta De pertinência Sabe Eu sinto Uma falta De proposta De conteúdo Mas é assim Mas eu sinto Gritante Eu sinto Que isso É um efeito Internet É uma coisa Muito natural Por exemplo Do Twitter Então por exemplo Páginas de meme Então Ah temos um meme Que estourou Sei lá Pega algum meme Que estourou Recentemente Me ajuda Não sei Sergão Berranteiro Foi o último Que eu acompanho Não Sergão Berranteiro Estourou Já tem uns Dez anos Sei lá Você pega Aquela senhora Correndo da entrevistada Senhora Senhora Aí quando pensa Que não Nossa Esse já é velho Né velho A gente não consegue Mas Quando você pensa Que não Tem sei lá Senhora opressora Senhora Indelicada Senhora Não sei o que E aí tem 26 páginas Tudo replicando Não sei o que E aí a galera segue Porque é um conteúdo De massa E é um conteúdo Entre aspas É algo que É fácil de você Repostar Para os amigos Você acha uma gracinha aqui Mas é volátil Eles se Esvai muito rápido A gente não tem ainda Um programa grande Sei lá Um Game of Thrones Ainda Porque a série da Amazon Não está pronta A gente não sabe De nada Praticamente Então não Não tem muito O que se falar Em termos de cultura De massa E aí é isso Que complica E uma coisa Que a gente já Conversou até aqui No podcast Acho que quando a Cris Veio aqui Que a tendência É com a série da Amazon Isso ir Para a estratosfera E aí O que acontece Vamos ter Conteúdo de massa E vamos ter Muita coisa Então A gente Aqui É saudável A gente Dar ideias Falar o que Que já é feito Então nesse sentido O que que é diferente O que que é genuíno Como que essas coisas Começam Porque não é simples Não é só pensar E vai lá As dificuldades Que se encontram Num processo desse E como que alguém Pode expressar O seu amor A obra Porque eu não duvido Que tem amor A obra Na maioria dos casos Como que a gente consegue Expressar isso Genuinamente E fazendo a diferença Isso me lembra muito O Andy Warrell Assim Que ele falava Que no futuro Todos teríamos 15 minutos De fama E a gente tem Essa questão Na internet As pessoas E isso Permeia Todas as pessoas Todas as esferas A gente tem Uma necessidade De holofote Uma necessidade De ser alguém De ter um nome E as pessoas Às vezes Procuram Desesperadamente Serem alguém E isso Acaba refletindo Então Isso tem em todo Tipo assim Ah meu Blogueirinha de maquiagem Cara Você vai ver Tem zirinhões De blogueirinhas de maquiagem E sabe o que acontece Amanhã Exatamente amanhã Vai ter uma blogueirinha De maquiagem Que vai começar Do zero E vai arrebentar E por que Que 20 mil Que vieram antes dela Não arrebentaram É a proposta É o que você falou Genuíno O negócio está ali A gema Sabe Está ali Só que Isso é em todo lugar Então amanhã Vai ter um bom podcast Que vai começar Vai ter um bom canal No youtube Então assim Não é Ah tem muita concorrência Cara concorrência Para que bicho Não é concorrência Se você encontrou O que te move E o que vai fazer Diferença As pessoas Vão te seguir Se você tem que ficar Pedindo Para alguém Ou escuta aí Meu trampo Não É diferente Você pedir Você mandar um link Você pedir um like Isso faz parte Do protocolo De toda pessoa Que trabalha Com mídia social Mas você ficar Implorando Não cara As pessoas vão te escutar Vão dar play E aí se elas gostarem Elas vão clicar no botão Não tem como Então assim Pode ser blogueirinha De maquiagem Você vai dar certo Pode ser canal Sobre token Pode ser podcast Sobre fantasia Vai dar certo O problema É que hoje Todo mundo Quer fazer um perfilzinho De instagram Ou de alguma coisa E acha que vai arrebentar E não é isso Sabe por quê? Porque você está querendo Ser famoso E não falar de um livro É a raiz Se você agora É um produtor de conteúdo E está nos ouvindo Algo que eu levo Em consideração Desde o início É que Imagina que Uma pessoa Ela siga 30 páginas No instagram Por exemplo E ela siga 30 páginas Sobre token E ela gosta Do seu conteúdo Quando ela for lá Na barra de pesquisa Ela vai conseguir Lembrar de você Ela vai saber É esse conteúdo É essa página Que eu quero Essa página Conseguiu se destacar O suficiente Para estar Nos meus destaques E é algo Que eu Como produtor Do tumba Gosto de pensar E gosto de fazer Esse exercício O que a gente Pode fazer Para colocar Nossa marca E ela ser De uma forma única Para as pessoas Que estão ouvindo Para que elas Lembrem de nós Igual o César falou Você precisa Falar de um livro Você não Precisa querer Ser famoso Se você quiser Que aquela pessoa Lembre de você Você precisa Marcar ela De alguma forma E isso vem Através de você Conseguir atingir Aquele ponto único Que todo mundo quer É o objetivo De todo mundo Mas você precisa De exercer Um certo esforço Para chegar ali A gente vive Criticando aqui No tumba De vez em quando A gente critica De forma bem humorada Mas pessoas Que são famosas Porque são famosas Elas não produzem nada Aí você vê Mano Eu sempre trago Aquele cara Saulo O cara é famoso Por quê? Ah, porque ele Tem seguidor no Instagram O cara não faz nada Não, isso me irrita Eu vou parar de falar Porque me irrita isso Mas eu concordo Plenamente com isso aí Eu sou indignadíssimo Mas você fica Muito indignado com ele É um em um milhão Você não vai ser Esse cara Essa é a questão Pior Eu digo Você quer ser Esse cara É, o pior é isso Exatamente Porque Essa é a diferença Que às vezes A gente não enxerga No estado inicial E eu acho Que o carro da pamonha Está chegando O carro da pamonha Já pede uma doce aí Que lembra até o Lembos Quando vem enroladinho Assim Com folhinhas Esse é o mirror Of Galadriel It shows things that were And things that are And things that yet may be Do you wish to look? Eu tenho uma tese Que o cachorro O que ele tem que ser Para viver É cachorro Ele tem que ser cachorro Certo O gato tem que ser gato A tartaruga Tem que ser tartaruga E a pessoa A pessoa tem que ser Eletricista Ela tem que ser Tatilógrafo Bom, enfim As pessoas Têm que ser muitas coisas E aí a gente fala assim Tá, mas qual é a razão De vida das pessoas Por que elas vivem O que elas fazem Se você deixassem As pessoas quietas Sabe o que elas iam fazer? Elas só iam conversar Essa é a razão De vida das pessoas E é por isso Que a gente está aqui Nós estamos nos unindo Para conversar Pessoas estão escutando A gente agora E vão conversar Sobre isso No carro Vão conversar Sobre pessoas conversando E nós estamos falando De pessoas conversando Na internet Enquanto as pessoas Conversam É tipo Espelho dentro do espelho Então assim É isso É isso que as pessoas fazem E eu amo A minha maior paixão É música e conversar É a coisa que eu mais gosto Então eu falo Muito Bom Enfim Isso dito Seguindo Eu vou falar De outra pérola Por exemplo No Twitter Que vocês vão poder Achar facilmente Isso Porque eu não quero Dar o nome aos bois Que aí eu vou Dar publicidade O TheOneRing.net Ele foi um gigante Sabe aquelas pessoas Que tem um nome Tipo Fulano Albuquerque De Alcântara Matarazzo E aí você vai Na casa dele Tipo assim É um mazoléu decrépito E o cara vive Com aquela beleza decadente Sabe Do que já foi Exato O TheOneRing.net Me parece isso E nessa vibe De 15 minutos De fama Tem um perfil PTBR No Twitter Que Que tipo Meio que virou O BFF Do TheOneRing.net Que eles estão Meio que tipo assim Falando Tal Conteúdo da série Só que não tem Conteúdo da série Bicho Não tem E aí o que acontece Se você não tem conteúdo O que você vai fazer É bomba de fumaça Você tem que criar Bomba de fumaça Você tem que criar Tretas Você tem que fazer Um monte de coisa Então por quê Você tá com tempo à toa Você não tá fazendo conteúdos Você tem que causar E aí tem um cara Que é Amigão do TheOneRing.net Que tá virando A versão brasileira Só que com todos Os pontos ruins E nenhum dos positivos Agora eu tô curioso Joga no Twitter E procura Os perfis PTBR Que falam sobre a série Meu Vocês vão perceber Que assim O cara solta uma groselha E aí depois E vem um outro perfil Com um nome parecido Você vê que tipo Tem um certo padrão E aí o cara vai lá E conversa com ele E concorda Tipo Uou Que notícia legal Daqui uns 15 minutos Vem um terceiro Que também é muito parecido Não E compartilha E fala Meu Vocês são demais Vocês são a referência Nisso Vem um quarto Vem um quinto É um fake Conversando com o outro Me lembra aquele meme Do Homem-Aranha Apontando pro outro Homem-Aranha Assim sabe Cara Eu me diverti Uma vez Eu contei Acho que tinha uns sete Fakes começando Aí eu falei Cara Que doideira Esse cara aqui Não é o Gollum Ele tem que ir pro Arkahan O hospício De Gotham City O cara falando Com sete pessoas Só que você vê que é ele Sabe por que você vê que é ele? Primeiro Porque eu não sou burro E segundo Porque você percebe Os mesmos erros De português Sabe vício De escrita O cara Não se dá nem o trabalho De fazer um ghostwrite Dele mesmo Tipo assim Ele repete Os erros em português E os erros em inglês Então você fala Cara Eu vou falar o que Pra esse cidadão E aí às vezes O cara me puxava Querendo que eu desse Um aval Desse uma chancela No trampo dele E cara Eu nem respondo Porque É uns 15 minutos de fama Entendeu Se o cara tivesse De fato Genuinamente preocupado Em querer encontrar Conteúdos de série Sabe o que ele ia estar fazendo? Por exemplo Ele pegaria E trazia uma bio Da atriz tal Aí depois disso Ele ia trazer Fotos da linha do tempo Da menina Desde quando ela cresceu Até hoje O que ela fez Mostrando que ela é versátil Não O cara joga uma imagem lá Super requintada E fica tendo devaneios Ela possivelmente Pode ser uma Bicho Ela pode ser Nabucodonosor Cara Ela pode ser Um pônei Voador Com um chifre de ouro Pode ser qualquer coisa Cara Então assim Faz o conteúdo Meu Joga no Twitter Vocês vão ver É muito louco Bicho Cara Eu vou falar Eu tenho uma raiva De toda notícia Que eu vejo Da série da Amazon Que não é saudável Por que eu tenho raiva? Porque sei lá A Amazon está Gastando 400 bilhões Não sei o que Não sei o que Nossa senhora Da bala perdida E aí É vazio É? Eu fiz o comentário Sobre dinheiro Esses dias O Torre Squad Está com um pedaço De pau Caralho Isso ficou ainda mais potencializado Depois que surgiu A House of Dragon Por quê? Porque a HBO Chegou e não deu Dois dias E já tinha foto Dos caras Você já sabia Quem era Tudo bem que o A House of Dragon Ele é um pouco Previsível Porque já tem um livro Totalmente pronto E eles falaram Vamos fazer Desse período histórico E tranquilo Só que você tem Coisa concreta Teaser Figurinho Estão gravando lá Não precisa ter muita coisa Mas já é uma coisa Para a gente conversar Os senhores A gente não tem Nem foto vazada Nem foto vazada Não tem nada Para conversar Tem as disponibilizadas Pela própria Amazon Tipo a claquete lá Tem? Saiu no Talking Britain Day E aí ali você consegue Por exemplo Esse perfil do Homem-Aranha Falando com o Homem-Aranha O cara não se deu o trabalho De olhar E fazer um Dissecar essa claquete Por exemplo Você bate o olho na claquete Você tem ali O nome do diretor Você tem temporada Número de episódio O cara está tão louco Está tão 13 Que ele não se ateve Quando ele tinha conteúdo E assim Você tem várias formas De produzir esse conteúdo Um conteúdo mais especulativo Porém Mais bem baseado Se você vê o canal Da Mikam Por exemplo E você pensa Na produção de Game of Thrones E você pensa Em Ah eu vou explorar um pouco Como vai ser esse House of Dragon A gente espera Um certo tipo de conteúdo E a gente sabe Que vai vir um conteúdo Mais alinhado Até com o que O César falou um pouquinho Ali atrás Com pegar o mundo Expandir o mundo Entender do que você está falando E aprofundar naquilo Aí você está falando De pessoas que têm propriedade Então assim Uma coisa é você ter propriedade Outra coisa é você ser um novato Não estou falando que você ser novato Não é bom Porque todos fomos novatos um dia E ainda Dentro dos novatos Você tem aquela expressão Dos americanos Que é o hook of the ear Tipo assim O novato que quebrou tudo Naquele ano Que é o cara que é bom mesmo Então existe isso Isso é legal Mas por exemplo O cara sobe um perfil Para falar que ele é a referência Ele se chama de referência Cara Bicho Faz o seguinte Você quer fazer Nenhum rei se auto-institula Então o que você tem que fazer Para e faz o trampo Vai ali Pega a claquete Vê o que dá Pega o histórico do cara Coloca uma linha do tempo Traz um conteúdo Cara Faz isso É natural É orgânico A coisa vai acontecer Não se preocupe Vai acontecer Só que enquanto você Continuar fazendo outra coisa Que não vai ser esse trampo Vai vir um cara amanhã Foi o que eu falei Da blogueirinha de maquiagem Vai vir um cara amanhã E vai fazer você Comer poeira Bicho Ele vai aparecer No seu retrovisor Em 10 dias Ele te fez comer Uma poeira nervosa É isso Um exemplo Dessa abordagem da Mikann Que dá para a gente Traduzir por exemplo Para Senhor dos Anéis Quando as coisas Eventualmente começaram a chegar A Mikann Via a foto Dos dois Targaryen Conversando E aí Alguma coisa do tipo Eu não vou lembrar Quem era Mas sei lá Rhaenyra E não sei Quem mais Os Targaryen Olha Em que momento Que eles conversaram Poxa Pode ser No começo Da treta Dos Targaryen Ok Tem esse ator aqui Que ninguém ainda sabe Qual que é o encaixe A caracterização dele É muito diferente Do que era esperado Ok O que podemos esperar E aí Já falando do livro Poxa Foi assim Etc Dá para fazer E Tolkien É muito rico E Tem muito material Que a gente pode tirar Nesse momento Estamos em seca E aí É muito complicado O que é que dá para fazer Até a gente já tentou Começar um pouquinho Isso também Preparar terreno E falar assim Olha Segunda era Poxa Segunda era Númenor Vamos falar um pouquinho E tem gente Que faz É muito legal A gente vai citar Aqui também Algumas coisas Que dá para fazer Porque dá interesse Para a galera Começar a ler E ver que é É rico E tem muita história Né É assim que você Vai produzir Uma coisa genuína Isso a gente Está falando Como o César Tinha falado De um dos maiores Interesses que a pessoa Que é o diálogo Né Porém Nem sempre É A pessoa está Atrás do diálogo Às vezes a pessoa Quer música Quer vídeo Quer Sei lá Alguma Arte Ilustração E convenhamos Porque Nenhuma obra Isso na minha opinião Nenhuma obra Se equipara a Tolkien Em termos de ilustração Foda Ilustração Tipo massa Que você vê assim Criatividade E ilustrando momentos De mil maneiras diferentes Que é uma parada Que engrandece A sua leitura Engrandece muito A minha leitura Ilustração Sabe Às vezes é uma parada massa Assim Não é todo mundo Que tem esse dom E aí Vem a pergunta Como é que a gente Deslanchei isso Proposta Vamos trabalhar Com o termo proposta Tenha uma proposta E aí dentro Da sua proposta Qual é a pertinência Dela Se eu pudesse Colocar nomes Eu acho que nomes Facilitam Então esses seriam Os termos Que eu trabalharia Perfeito E aí Diante dessa proposta Como que a gente Pode começar E o que que são As dificuldades inerentes Como que eu posso crescer Todo mundo E todo mundo Começa do zero Qualquer proposta Genial Começa do zero O Baessa Você tinha falado Do ranço dele De pessoas famosas Porque são famosas Quando a gente Vê esses casos É um em um milhão É um ponto Fora da curva Que isso não é uma pessoa Ele não é uma pessoa É uma marca Isso é uma parada Que a gente A gente que começa De baixo A gente que é baixo Claro Nunca vai chegar E a gente não pode Usar essas pessoas Como parâmetro Por que que Poxa Acabei de lançar Meu segundo episódio E tenho três visualizações O que que aconteceu Por que que eu não sou Por que que não está chovendo De marcas pra cima de mim E bate naquilo que o César Tinha falado justamente A sua intenção É ser famoso Ou produzir algo genuíno É genuíno Você tem uma proposta Paciência Paciência porque Você vai aprender O tete a tete Você vai aprender Onde você é forte Onde você é fraco As suas limitações Por exemplo Internet É o grande inimigo É o algoritmo Como é que você Vence o algoritmo Demora pra você aprender Como é que o seu algoritmo Da sua plataforma Como que você Reage e tudo mais Eu gostaria de completar Que assim A gente fala Que a gente aprende fazendo É uma jornada Tudo é jornada Então assim Você pode No meio da jornada Encurtar caminhos Como que você encurta Primeiro Fazendo curso Estudando Bicho Você tem que estudar Você nunca pode parar De estudar na vida Então assim Cara Eu quero fazer Um perfil de fotos Bem legal Cara Vou estudar Vou abrir um photoshop Vou aprender a mexer nele Vou fazer um benchmarking Ou seja Olhar o que que deu certo Em outros O que que eu gosto Vou fazer um Um catadão de referências Vou no Pinterest Vou fazer um mind map Colocar várias referências Aquele negócio Bem de psicopata De filme Que o cara coloca Várias fotos Puxa umas linhas De lã Assim E tal Conecta as coisas Cara Faz isso Faz um estudo Trata isso aí Com carinho Faz legal Porque se você não Tratar com carinho As pessoas não vão ver Com carinho Faz um negócio bonito Faz legal Dá aquele acabamento E aí no meio do caminho Você vai aprendendo Vai na humildade É igual dizia o Charlie Brown Tem que saber chegar Tem que esperar a sua vez Não deixa o Marte engolir Poético Vai na manha Vai na manha Que vai chegar Pô Chorão era o O poeta O poeta suburbano Assim Ele tinha Várias coisas interessantes Marginal em todos os sentidos Né cara Periférico E eu acho isso super legal Vou fazer só um adendo aqui Depois eu volto Se você parar Para olhar a história de Jesus Jesus era um pregador marginal Porque quase todas as passagens da Bíblia Ele não prega em grandes centros É muito raro ele em grandes centros Ele vivia na periferia mesmo Né Porque tem algum padrão aí Porque normalmente são as pessoas de fora Que precisam ter acesso Mas enfim Voltando aí depois do easter egg do Chorão E de Jesus E de Jesus Vai na manha Vai aprendendo Faz com carinho Faz porque você gosta É orgânico cara E aí Faz um curso Estuda Conversa com quem que é Sabe Para de dar carteirada Para de achar que você é alguém Cara Você pode pegar gente que é tipo um monstro de comunicação E o cara muitas vezes é humilde Ele quer aprender com você Ele quer aprender com o tiozinho que vende doce na esquina Porque você viu que o tiozinho que vende doce na esquina Tem a manha Ele tem aquele marketing dele Cara Fluído Né Então vai isso Faz um trampo legal Verdadeiro Com foco em proposta Pertinência E vai trabalhando Por exemplo Eu acabei de lembrar aqui Quem fez a doação de sangue Foi a Toca Bahia Então deixo aqui Um grande parabéns Para o pessoal da Toca Bahia Eu achei sensacional essa postura Tem outras posturas ao longo das tocas Mas isso eu achei lindo demais É uma ação social Que complementa a leitura E tem um perfil do Instagram O Pedro falou assim Será que a pessoa lembra Na hora que vai colocar na barrinha de busca Qual é o seu nome Tem um que eu indico no Instagram Eu falo tanto o estragão Que eu estou começando a criar uma amálgama Tipo um mutante entre as palavras originais E as que eu criei Que chama Universo Tolkien Por que eu gosto desse perfil aqui? Porque ele sempre coloca as fotinhos com um filtro Esse filtro ele cria uma identidade Então por mais que ele tenha pego fotos diferentes Esse filtro meio que deixa a timeline toda bonitinha E cara, meu toque Pira com isso daí Sabe? Tipo tudo organizadinho Eu sou aquele cara que olha a lombada do livro Manja? Sim Então por que eu acho ele legal? Porque assim Ah, existem trocentos perfis Que colocam fotinhos Mas por que ele é legal? Primeiro Ele conseguiu um nome bom Eu acho isso legal Universo Tolkien É bem amplo Então assim Eu posso falar da vida Posso falar da obra Não estou falando só de Terra-média Posso estar falando de Roverando Posso estar falando de Mestre Gilles Ferreiro, Árvore e Folha E aí quando ele coloca esses filtros Ele padroniza Então eu fico imerso Porque parece que tudo faz parte de um quebra-cabeça maior Eu acho isso muito bacana É sentido, cara É feeling E aí ele coloca um textinho explicando Um textinho bem resumido Mas assim Bem feito Redigido O cara não fez nas coxas Ele não sentou Copiou e colou Não Dá pra ver que o cara parou O cara Não sei se é cara Mas pode ser moça Se for moça Um beijo pra você Se for cara Um grande abraço Mas a pessoa parou E escreveu Ele fez ali Uma síntese do texto Ele coloca hashtags pertinentes E ele coloca crédito Se tem uma coisa que eu levo a sério É gente que acredita os outros Ah, eu vi na internet É terra de ninguém Tá pensando que aqui é Rússia, bicho? Coloca o crédito aí, meu É nossa arte, né? É nossa arte Deles eu acho bacana também Já vem o coelho, né? O perna longa O bacana deles também A identidade visual Liga muito a eles Sempre que aparece na timeline Uma foto Você sabe que é deles E tem um sinônimo de qualidade aí Tem uma energia Vamos falar assim, né? Você sente uma energia Que tem qualidade E tem trabalho, né? Só o que eles estão fazendo É o que? Divulgação Uma divulgação De ilustração Que atrai E isso é interessante Porque é uma plataforma Complicada Em certos sentidos O Instagram O Instagram é muito visual Como é que você faz um texto Ser interessante Maneiro Chamar a atenção da galera Isso é complicado Os caras conseguem isso Bastante bem, eu acho Eu ia me apresentar no começo Mas aí eu achei que ia ser muito ácido Da minha parte Porque assim Quando você é um criador de conteúdo Como todos nós somos aqui Você tem um personagem também Nós temos as personas, né? Então, por exemplo No TT No Talking Talk Eu não falo palavrão Por quê? Porque é uma coisa Que a gente estabeleceu no começo Não vamos falar de religião Não vamos falar Quer dizer Dentro do que é pertinente A gente faz a inserção Dentro do conteúdo Mas não vamos falar de política Não vamos falar de religião E não vamos falar palavrão Por quê? Porque a gente queria Que a gente fosse friendly Que não teria problema Com o YouTube Que as pessoas focassem na obra E não no que a gente está falando Então assim Claro que a gente tem um personagem Por exemplo Eu, na vida real Eu sou muito boca suja Assim Então Eu falo muito palavrão Nós somos muitas pessoas Nós temos facetas Não é o cara lá Que tem os sete fakes É diferente Viu, galera? Existe uma grande diferença Entre você gostar do Batman E você viver no Arkham É diferente E aí Eu sou uma persona Eu sou um personagem Que eu tenho Uma forma de falar lá Que é diferente Porque eu tenho Uma preocupação Com o meu público Eu quero ser mais amplo Agora Na minha esfera pessoal É uma outra pegada Então Isso tem Essa questão do personagem Tem a ver com o original Então Eu ia entrar falando Eu falava assim Em vez de falar assim E o meu nome é César Eu ia falar E eu sou o príncipe de Mônaco Por que eu ia falar isso? Porque Várias vezes Falaram assim Não Porque o TT Está ficando muito comercial Sabe? Os caras só querem vender Coisa e tal Aí eu Na vez Eu fiquei Putaço Fiquei pistola com o cara Aí eu falei Bicho Qual é o problema Se eventualmente Eu Ou outros canais De fantasia Conseguíssemos a profissionalização Se eu estou fazendo Um trabalho legal De final de semana Virando noite Perdendo feriado Não viajando Fazendo de madrugada Os bagulhos aqui Por que que seria errado E eu tinha que me sentir Culpado Por eventualmente Conseguir ter lucro Parar Fazer um conteúdo Ainda melhor Para um lugar Onde precisa De coisas boas Tem um monte de gente Ganhando rios de dinheiro Milionários Com pegadinha Tipo coisa de mau gosto Gente trolando os outros Assim E ganhando rios de dinheiro Mas aí se você falar De literatura Ou falar de artes Não Aí não Aí você tem que fazer De final de semana Cara Que coisa idiota E aí Começaram a falar Na época que teve A treta dos orques Gobelins Tal Porque a gente apoiou A tradução Né E qual foi o critério Cara Tem critério Bicho Tá escrito ali O critério é o seguinte Tá no guia de nomes Tá escrito ali Tá falando que é para traduzir Traduz Cara Eu não tenho que gostar Ou desgostar Cara Existem lugares Que Hobbit Não chama Hobbit Ah mas o Tolkien O Tolkien naquela época Não gostou Depois no final da vida Ele liberou Assim Por quê? Porque é um processo Tudo é jornada Tudo a gente vai aprendendo Conforme as coisas vão aparecendo E aí a gente falava assim Cara Não tem problema nenhum A gente ir crescendo E ir criando Meios para conseguir Renda E melhorar E profissionalizar E aí eu lembro Que na época da treta Tinha um grupo Que todo mundo sabe qual é Que descia o sarrafo Na tradução E aí a gente por outro lado Sabe que Só que aí o outro lado Falava que a gente era vendido Que a gente ganhava dinheiro Da editora Cara Eu gostaria muito De ter recebido uns check coins Sabe Assinado Cara Seria muito legal Mas infelizmente E aí a gente criou A coisa mística de Mônaco Que a gente ganhou tanto dinheiro Defendendo os orques e gobelins Que a gente agora tem casas em Mônaco E você é o príncipe de Mônaco Porque o Galvão Bueno é o rei Porque eu lembro que o Galvão Bueno Morava em Mônaco Cara Rei de Mônaco Rei de Mônaco Só teve um Ayrton Senna Olha aí Que tá vinculado ao Galvão Todos os caminhos Levam o Galvão É interessante a coisa do personagem Porque Não necessariamente Porque você está construindo um personagem Que ele não é genuíno Que ele não é você E aí tudo depende Do que você está propondo Para entreter E para gerar De fato Conteúdo Quando que a gente surgiu A gente teve essa ideia ali Final de 2018 E começamos a implementar ali E entramos em 2019 2019 Foi o boom supremo Master Blaster Do podcast no Brasil Estourou Foi gigantesco Foi ridículo A coisa que começou a surgir Muito Mas muito Mas muito podcast E 80% Chutando assim Porcamente 80% dos podcasts Eles tinham E ainda tem Um formato Mesa de bar Porque esse é o formato Mais popularizado Quem popularizou? Jovem Nerd Jovem Nerd faz muito bem Esse trabalho Né? E aí Galera Inclusive a gente A gente é fã De sei lá Quase 10 anos Já que a gente Escuta o Jovem Nerd Tem gente aí Muito mais tempo Foi uma das raras Vezes da minha vida Que eu dei uma tremida Cara Quando eu fui gravar Com eles A minha perna chegou Acabamba Eu imagino Eu imagino Ali é smoking E passando perfume Para gravar o podcast Eu sou um cara Que fala muito com plateia Eu trabalhei muito tempo Com isso Então assim Não tem problema De você pegar assim Lá tipo Plateia 200 300 pessoas Eu gosto É um negócio Que me dá barato Entendeu? Aquele friozinho Na barriga É gostoso Mas ali com dois caras Bicho Parecia que eu estava Com uma vara verde É o Troy falando com O Troy de Community Para sempre Essa que é Essa que é a referência da gente E aí Surgiu essa galera Do pessoal E aí eu lembro que Se tornou E ainda existe Um pouquinho dessa energia Se tornou Uma piada O podcast De pessoas Que contam da própria história Contam da sua própria vida Por quê? Porque a parada começou A galera Ok A gente tem uma conversa bacana Poxa É muito engraçado A gente dá muita risada Conheço umas seis pessoas Que dão muita risada Da gente Vamos fazer um podcast E aí Só que o negócio Não deslanchava E a galera Ficava frustrada Virou uma piada Isso daí Porque justamente A galera queria ficar famosa E não gerava conteúdo E a galera falando besteira Sei lá Que tem O seu valor assim A gente gosta de fazer A gente gosta de falar besteira A gente extravasa No tumba do outro Mas Era aquilo Então O dia a dia da galera A nossa proposta Como tumba Era aplicar isso Para Tolkien Para quê? É aí que estava a diferença Para quê? Para que o ouvinte Se espelhasse E visse que tem muito Da sua vida cotidiana Numa obra E descomplicar a obra É lógico que É uma ambição grande A gente não vai descomplicar tudo Mas pelo menos Gerar interesse E aí a galera Por exemplo Poxa Tem três malucos Falando que Que frutadora É a Joelma E um deles Gosta muito De Tom Bombadil E só fala De Tom Bombadil Cara É louco É louco Que Tom Bombadil Pedro E aí Está tipo Jequiti É o negócio Clube da luta Parece um frame Assim É um frame Sim E aí Que massa E aí vem aquela vontade De você ter um grupo De repente Você ter um grupo Lá do outro lado Do país No centro No centro do país A galera discutir Então foi essa a ideia E a gente começou De pouquinho em pouquinho Fazendo o nosso negócio A gente tinha frustração Era muito complicado O algoritmo Como é que a gente faz Se destacar Tudo era mato Nossa edição A gente gosta de falar A gente batia a testa No teclado Para editar E aí a gente foi Aprendendo com o tempo Hoje bate o nariz Hoje bate o nariz A gente foi construindo A nossa história Aos pouquinhos Entendendo onde Que a gente conseguia chegar E não E por que Que eu estou falando isso Por que essa ladainha Porque principalmente A luz de Tolkien A história é importante A sua história Você construindo A sua história É muito importante Eu queria que você falasse Então César Um pouquinho de você Como que surgiu a ideia Como que tem sido A história no Tolkien Talk Os perrengues Que vocês passaram E tudo mais Para permanecer Nesse trabalho De criação De conteúdo genuíno Que é de muito Apreço das pessoas A gente começou A fazer um movimento Quando a HarperCollins Adquiriu os direitos Para que Não ficasse só No eixo Rio-São Paulo Deu estar em São Paulo Estou acostumado A ter muito evento Então tem tantos Às vezes Amém Que você tem que escolher Só que aí Como o outro fundador Junto comigo O Sérgio Ele é de Fortaleza A gente sabia Que praticamente Não tinha Era muito raro Isso começou a mudar Nos anos 90 Anos 2000 Começava a ir banda Para o Nordeste Quando você ia pensar Que ia assistir um show Do Iron Maiden Por exemplo Numa capital nordestina Esse tipo de coisa E é isso Esse paradigma Começou a mudar Eu falo que os muros Eles existem Para a gente derrubar mesmo E aí Nesse movimento Eu estava Começando a prestar Uma consultoria Para a editora E aí eu falei o seguinte Cara Vamos parar de chover no molhado Vamos sair de Rio São Paulo Vamos para BH Vamos para Curitiba Vamos expandir Vamos expandir E aí nessa A gente conseguiu Cinco cidades A gente conseguiu Manaus Belém do Pará Brasília Curitiba Porto Alegre E Vitória A gente conseguiu seis Foram nove cidades E seis a gente conseguiu É uma forma De tornar mais acessível Mesmo né A gente falou do monóculo A gente usando cartola Aqui no começo O frac e tal Apesar de eu adorar cartola E sonhar em ter uma ainda Meio slash Assim e tal A gente não pode elitizar A gente não pode ficar Na torre de marfim A gente tem que fazer Acessível É o inverso A proposta né Exato Totalmente inverso É disseminar A gente tá jogando semente E torce pra que a maior parte Delas germine Só que assim Não é jogar ao léu É jogar com foco mesmo E você vai ter Um germinar Num número expressivo Então O comprometimento Nosso era Fazer com que Tivéssemos mais eventos Então a gente conseguiu Mais seis E aí foram nove No total E aí quando teve O lançamento de Berenham A gente conseguiu Quinze Quinze capitais Foi um marco Cara Assim Se o Marillion Não ia ter A editora falou Que não ia dar Eu falei assim Cara Vamos fazer pelo menos Em Belém do Pará Porque os caras Meio se programaram Eles acreditaram Que fosse Que ia ter E aí chegou Pra mim A história E aí eu consegui Remanejar Então pra falar Que o Silmarillion Não teve lançamento Não teve no Rio Não teve em São Paulo Não teve em Belém do Pará Com 63 pessoas Estourando a sala Que tinha lá dentro E teve assim Com espada élfica Com televisão A rede cultura Cobrindo Com sorteio de Funko Pop Cara Isso daí A gente fez acontecer Na correria Então assim É isso E assim Pensar que isso Eu vi o clube literário Toqueniano Nem no nascimento Cara Eu vi ele na cópula Bicho Eu vi como o negócio Estava acontecendo Entendeu E aí Com isso As meninas Entraram em contato Comigo Olha O pessoal Tá querendo fazer Eu falei Vai Só voa Só voa Troca o projeto Pra vocês Vai crescendo Vai desenvolvendo Depois elas fizeram Um evento de Harry Potter Aí me perguntaram De novo Pô César O que você acha Da gente fazer Eu falei Meninas O compromisso com vocês É literatura É fantasia Se vai ser com o TT E com o clube Se vai ser com os dois Se vai ser com o clube De Harry Potter Bicho Só vai Entendeu Você não tá vendendo drogas Você tá vendendo um negócio legal Entendeu Então segue O Padre Cássio Que ele já gravou Aqui com a gente Eu acho que você conhece Né César Direto ele fala Nossa que maravilha E nem pecado é Isso que é bom Como pode Uma coisa boa Desse jeito E não ser pecado Pois é Porque É bacana É transformador O contato Que eu tive Por exemplo Com o Jorge Foi nesse evento Foi no evento De lançamento Do Hobbit Que a sensação A sensação Que vocês falaram Lá no começo Ela é perfeita Porque eu tava Que nem pinto no lixo O Pedro Ele já morava Em Santa Rita Ele não podia Vai esse eu não lembra Eu acho que você Tava em Unaí Foi alguma coisa Eu tava em Unaí Tava em Unaí Ele não conseguiu Eu falei assim Ok eu vou lá Vou ver de qualquer Porque eu nunca Tinha ido num evento desse Quando eu cheguei Eu vi Eu falei assim Caraca Tem gente louca Que nem eu Eles entendem E eles amam Essa coisa E eles querem conversar E eu vi Essas paradas O Jorge Tava lá também Aí eu conversei Aí eu lembro Que um negócio Que eu fiquei assim Eu fiquei maluco Tava a Fernanda E a Neila E aí eventualmente Eu falei assim Cara deixa eu tentar Na época a gente tava com Acho que eram os marca páginas Que a gente tinha feito Que ele tinha o QR Code Tá aqui o cartãozinho É um cartão Cartão corporal Caramba E eu que sou vendido Exato Aí eu tumba vendido Desde o começo A gente tinha feito Um cartãozinho Com QR Code Olha uma coisa Que rima com O que o Ronald falava Lá da fundação Porque o Ronald falava Que ele ia lá E ele panfletava Nos lugares né É isso 20 anos 30 anos depois A gente panfletando Com QR Code Lembrei do que o Rafael fez A gente foi no shopping Na livraria A gente Não faço isso Não fui eu que fiz Só tô contando Se alguém comprou Esse livro A gente foi na livraria Acho que na cultura Do parque shopping Sei lá Algum shopping Abriu um livro Do Seu dos Anéis Jogou um cartãozinho Lá dentro E colocou de volta Na prateleira Então se alguém Comprou esse livro E viu o cartãozinho Nossa Mas não foi eu Se o ouvinte Está nos acompanhando Se manifeste Mas esse cartão Ele veio da ideia De ir pro Spotify For Podcasters Lá Que foi uma ideia Completamente aleatória Que o Torres tirou Sei lá da onde E falou Ah o Spotify Vai fazer um evento Eu falei Ah vou me cadastrar Não tô fazendo nada E foi algum Nerdcast E eu tô achando Foi em 2019 Não foi? Me lembra uma coisa César O que você gravou Com o Jovem Nerd Foi em 2019? Foi Eu tô achando Que foi esse programa Inclusive Olha 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 os links Tá tudo junto Tá tudo nisso Porque eu acho Que foi nesse programa Porque eu ouvi No Jovem Nerd Nos e-mails E geralmente Eu pulo os e-mails Do Jovem Nerd Dependendo E nesse eu fiquei Até o final E eu ouvi ele falando Ah Spotify For Podcast Eu falei Pedro Dá uma olhada Nisso aqui A gente era Tudo era mato Dá uma olhada Nisso aqui E vê se convém Aí o Pedro maluco Deu um jeito Foi E ele conheceu a galera Conheceu o Jovem Nerd Conheceu o Ozagal Conheceu Tipo de conversar De apertar a mão Amicã Eu pude conversar Com a Amicã Um bom tempo Eu pude conversar Com o Jovem Nerd Um bom tempo Então foi um evento Bom no sentido De ter pessoas Acessíveis da área E uma quebra De paradigmas Que a gente Viu a galera Lá em cima E de repente A gente viu Que somos todos assim A gente tá produzindo Conteúdo E os caras Humildes Gente boa Dispostos a conversar Foi maravilhoso Assim E aí Nessa do clube Voltando aqui No clube Foi que Eu conheci Eu lembro Que eu Dei o cartão Corporativo Eu dei o cartãozinho Pra Neila E pra Fernanda Eu acho que foi a Neila Que falou assim Eu já ouvi Ou já ouvi falar Alguma coisa Eu já ouvi falar Aí eu Meu Deus Caraca Como assim Era bizarro E estourava a cabeça Sabe E aí a gente foi Ficando amigo Conversei Conheci o Jorge E a gente foi Aos pouquinhos Desenvolvendo essa parada Muito legal E orgânico É isso que é A beleza de Tolkien Tudo tem que ser Nessa pegada orgânica Tem que ser Tem que ser com fluxo Cara É Go with the flow E é tempo A gente já tá aqui Há um tempinho Fazendo isso E hoje a gente consegue Falar com o César Que são pessoas Que a gente consome O conteúdo Então Sabe Algo que simplesmente Faz Faz o que você quer fazer Que as pessoas Vão se tornando Mais acessíveis À medida que elas Vão conhecendo Melhor o que você faz E ainda acho o seguinte Meninos Vocês vão ver Que daqui a pouco Vai começar a pipocar Podcasts de Tolkien Só que assim O legal É que E podem ter pessoas Com propostas diferentes E que vocês podem Ser amigos E desenvolver E fazer crossovers Coisa e tal Pode ter pessoas Que tenham propostas Que vocês não gostem Mas E a gente seja inimigo E vocês vão sair Na porrada Tô brincando Eu não vejo problema Nenhum sair na porrada Porque se tem Única história Que o mago Desce pra porrada No Senhor dos Anéis Por que a gente Não vai descer também É isso Criança Tô zoando Crianças Não façam isso Eu também Mas assim Tô falando que Vocês chegaram Com uma proposta Era mato Vocês pegaram E enxincaram a bandeira E falaram assim Esse pedaço aqui Essa terra aqui é nossa Colocaram a cerquinha Estão levantando a casa É isso aí Porque não tinha Agora tem Então agora vai ter o segundo Você só era o primeiro Isso é legal Isso tem um peso muito grande E aí vocês vão acumulando bagagem Mesmo que a pessoa venha depois Agora E ela faça Por exemplo Tudo isso que eu falei Porque você consegue Você consegue dar uma hackeada Dar uma tunada No seu desenvolvimento Que ela vai fazer uma escola Que ela vai estudar Que ela vai ver o benchmarking Vai olhar o trabalho de vocês Vai olhar o trabalho do TT Um monte de coisa E ela vai dando uma impulsionada E ela pode pegar um hype Ainda assim Quando você é o primeiro E enfia a bandeira Daquele lugar Isso faz diferença Sim É bizarro A gente não imaginava Por exemplo Eu nunca imaginei na vida Que eu seria o primeiro A fazer alguma coisa Tipo assim Não que outras pessoas Não tenham tentado Tipo tem outros podcasts de Tolkien Tem alguns inclusive Que já começavam Antes da gente É Nenhuma com essa proposta Que é a nossa proposta E sei lá Nenhuma durou mais que 3 episódios Mas a gente já até falou Um pouco mais Sobre as origens do Tumba No Sociedade do Anel Se não me engano A gente ouvia Aquele Funk do Anel Você lembra do Funk do Anel? É Lembra Era A gente amava O negócio Ironicamente Mas a gente amava Inclusive é uma vontade Que a gente tem Porque eu já cacei Nessa internet inteira A gente já caçou E a gente não acha Quem foi que criou Esse negócio Torre Sabe um negócio Que eu ia falar Disse daí É porque O problema é o seguinte Eu sou bem mais velho Que vocês Então eu tenho Muito repertório Tenho bagagem E aí eu vou puxando Referência de tudo Porque vocês estavam falando Ah eu assisti O Senhor dos Anéis Eu tinha 11 anos Estou até achando Que vocês assistiram No cinema por acaso Ou vocês foram Não Não Eu assisti no VHS Bicho Eu tinha 19 anos E eu assisti no cinema Ou seja Eu tinha 19 Eu já fui no cinema Choque de geração É tipo Vocês estavam aí Sei lá meu Comprando os bonequinhos Do Cavaleiro do Zodíaco Eu tava indo lá meu O Funk do Anel Isso aí me lembra Gente que é muito pragmático Que não consegue Ver o humor nas coisas Por exemplo Eu lembro que Cara eu sou roqueiro Eu gosto de rock Eu gosto de pop E até heavy metal Assim Então Assim Música com instrumento Normalmente eu curto Assim Aí eu Eu lembro que Eu gostava muito De tipo assim Guns N' Roses Uma das minhas bandas prediletas Linkin Park e tal E aí tinha um cara Que eu adoro ele Ele chama Atila O Atila É o canal dele Que ele é um músico Ele é multistrumentista Só que ele pegava Tipo Even Flow Do Perjan Sweet Child Online Do Guns E ele fazia versão pagode Versão Só que zoeira Tipo Versão Nicareta Sabe E aí eu lembro Dos headbangers Putaços Assim Nos comentários Assim Você vai Eu vou matar você Eu não quis Aí eu falo Cara Galera Calma meu É um barato Meu Vamos dar risada Então tipo Funk do Anel Cara Calma meu Deixa Deixa rolar Bicho Dá risada meu Até aqui A gente vez ou outra Tem que lidar com alguém Que não gosta Da nossa abordagem Zoeira Digamos assim Mas é uma forma De tentar Gente Se você não gosta Dessa abordagem É porque você não é O nosso público alto Porque a gente quer Tornar mais fácil Para as pessoas Bingo Cara Prólogo do Senhor dos Anéis É riquíssimo Prólogo do Sociedade Que ele fala assim Olha Eu entendo O Tolkien falando Eu entendo Que isso não ressoa Para todas as pessoas As pessoas que estão Criticando aqui Nesse ponto Tal Tal Elas Não ressoam Para elas Assim como Que as coisas Que elas gostam Eu odeio É Não ressoam Comigo Isso é natural Cara É natural Beleza Não tira o valor Não tira o trabalho Que você consegue entender Com quem que ele está falando Ok Ele não fala comigo Acontece É E isso A gente volta lá atrás Em você ter um objetivo claro Porque se você não tem Um objetivo claro Tudo vira uma coisa absurda Você está me ofendendo Você está Não Cara Você tem o seu objetivo Você sabe quem é o seu público alto E você segue aquela opção E Você tem que estar aberto sempre A ouvir Todos os feedbacks Esse é o começo E o fim de todo episódio Do Tumbo do Balim Deem feedback Para a gente Entendeu Vamos lá Mande a mensagem E tal Então se você for uma pessoa Que foi Fisgada por aquele conteúdo É bom que essa pessoa volte É bom que essa pessoa fale O que incomodou O que ela gostaria De ver diferente E tal Mas se não ressoou com a pessoa Também não tem nada Que vai fazer com que ressoie Gente Não tem mágica Tom Bombadil Eu detesto Tom Bombadil Mas é por um motivo Muito específico É porque depois que eu fui Começando a ver as discussões Eu descobri que todos os caminhos Levam a dois pontos A Tom Bombadil Qual é a origem Do Tom Bombadil E Balrog tem asa E eu reparava Eu rolei de mim Um dia Que a Cris Me contou Que eu estou discutindo Urim E não sei o que A tragédia Da vida de Urim Não sei o que Mas Cris Tem asa ou não tem asa Sei lá Caramba Caramba Para de perguntar Porque tudo chega Mas no fim das contas Tipo assim É um pouco chato Porque o que acontece Tolkien Cada um Na sua caminhada Tem cara que está lendo Há 300 anos Já sabe de cor E salteado O negócio E o cara não aguenta Mais discutir isso Porque o cara já discutiu 300 vezes E tem gente Que está descobrindo hoje Tipo assim Puta Mas o que será Que é esse bicho Pô Torres Essa é a razão Do TTI existir Tom Bombadil Basicamente Tom Bombadil Balrogs E tamanho dos dragões Porque O Sérgio Era Administrador De um site Página grande Hoje Sem resquícios Aparentemente extinto Não sei o que rolou E eu era O moderador Do grupo De discussões E aí todo dia Cara Toda semana Tinha Balrog E toda semana Tinha Aí um dia O Sérgio Falou pra mim Cara Não dá mais pra copiar E colar As respostas No fórum Tá impossível Aí ele falou Vamos gravar vídeo E colocar no No grupo De Facebook Não, não Vamos fazer um canal No YouTube Aí eu falei Entendi Aí a gente pega Esses negócios aí E aí a pessoa Quer a resposta A gente joga É Beleza O TTI Nasceu disso aí Ou seja A gente cansou De responder As mesmas coisas Só que aí Porque assim Eu não queria Responder de qualquer jeito Entendeu Eu queria Tratar a pessoa Que é novata Com a mesma Que eu converso Com muita citação Então a gente falou O seguinte Vamos fazer uma resposta Uma resposta Parruda mesmo Bonita Citação 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 3% Eu falei O TTI É o TTI Número 1 César e o Sérgio Aí a gente já tem Uma outra geração Que é do Felipe Com a Inês Agora Provavelmente vai chegar Um ponto Que eu e o Sérgio A gente vai parar Vai ter o TTI 2.0 Que vai ser com a Inês E com o Sérgio Que vai fazer A gente vai chegar Até 10% da obra Eles vão trabalhar Mais 10% da obra Vai ter o TTI 3.0 Com o João E a Mariazinha E vai seguindo A gente só está fazendo Uma database Então por que? Cara Porque é muito conteúdo Você comentou Torres Que Ah não Porque olha É questão de ilustração Acho que nenhum outro universo Chega perto do Tolkien Na boa Isso cara Zero arrogância Em nenhum aspecto Qualquer outra literatura Passa perto de Tolkien Em qualquer aspecto Sabe Eu estou falando de Profundidade Em linha do tempo Em número de significados Em correlação Em mística Em línguas Em imersão É brutal A gente está falando De um homem Que gastou 60 anos Da vida dele Um outro homem Que completou com 40 São 100 anos De trabalho Intrincado Cara Não vai existir Outro negócio Assim É impossível Não existiu antes Foi um ponto Fora da curva É Para mim Tudo que é de Tolkien Tem que ser or com cur Você não pode colocar Em competição Porque É sacanagem Com os outros Eu gosto Para caramba De Harry Potter Eu leio tudo Da Rowling Tudo Eu gosto mais Do Cormorna Strike Que é o Bicho da Seda Chamado do Cuco Que é Detetive dela Mas cara Eu leio O Philip Pullman Para caramba Gosto de um monte De outros mundos Mas eu comparo Eles com uma outra Categoria Deixo o Tolkien Num canto E os outros Conversando Porque Cara É muito denso É muito grande Não é um jogo De soma zero Ele está conversando Com realidades Totalmente diferentes E dá para a gente Fazer um juiz de valor Porque isso é gosto Então tipo Eu gosto mais De Harry Potter Eu gosto mais De Tolkien Aí está Isso vai de cada um Perfeitamente esperado Mas voltando Ao que a gente falava Tem o seu valor E aí O nosso trabalho Muitas vezes É ajudar É aí que está A coisa O seu trabalho A sua proposta A sua ideia Floresce Quando você tenta Puxar um pouquinho Para a coisa Mais eterna Que você consegue Ter como referência E aqui Correndo o risco De ser repetitivo Porque essa frase É muito boa E eu quero Levar ela para o resto Da vida Por que que Tolkien É incomparável Isso aí De novo O padre Castro Me ensinou Por que que Tolkien É incomparável Porque Tolkien Fala daquilo Que é eterno E isso ressoa Isso significa Alguma coisa Para as pessoas Você consegue Laçar A pessoa Que tem religião A pessoa Que não tem religião A pessoa Que curte Fantasia A pessoa Que curte Literatura Inglês Línguas Heavy metal Muita coisa Se for destrinchar Aqui fica a vida toda Então por isso Que é tão rico E é bacana Se você consegue Criando conteúdo Você consegue Chamar a atenção É essa a questão Chama a atenção Para aquilo que é grande E deixa a pessoa Viajar Que a pessoa A história da pessoa Faz diferença Então a gente mostra Por que que é importante E deixa a pessoa Descobrir o resto Sozinha Muito bom Isso que muda a vida Da galera Exato Fazer conteúdo É isso daí A gente está falando De propósito É tipo um restaurante Você pode fazer Um restaurante bonitão Muito legal Mas é a comida Que vai servir É a comida Entregou Seu conteúdo é a comida O cara vai voltar Ou não vai Acabou É simples assim Então não se preocupe Em fazer só a fachada Faz o seguinte Capricha primeiro No prato Aí você não tem dinheiro Para fazer a fachada Tudo bem Você faz a fachada Depois Mas faz o prato legal Para o cara pedir bis Para o cara voltar E aí depois Você faz a fachada Bonitona Eu queria fazer Dois adendos O primeiro Eu tinha falado Como não se fazer resenhas Porque você falou Você foi no Token Gateway E aí Pô meu Um monte de spoiler É legal Token Gateway Só que o Gateway É para você Que já tem casca Você que já é Heavy user Que não vai ficar tropeçando Então é o seguinte Muita gente Às vezes vai assistir um TT E fala para mim Ah mas pô spoiler Eu falei não Quem vem no TT É porque gosta do spoiler Ou já sabe O que eu vou falar Mas quer saber De maiores ramificações Não faça isso com uma resenha Então se você vai falar Olha Esse livro aqui Eu vou falar por exemplo Do Hobbit Eu vou falar assim Olha Esse livro é um clássico Da fantasia Ele conta a história De um ser Mais ou menos De um metro de altura Extremamente atrapalhado Que vive uma vida Super confortável E do nada Ele é chamado Para viver Uma aventura perigosa Que inclui montanhas Florestas Magos Anãos Ele vai conhecer Dragão Tudo mais É super engraçado Isso é uma resenha Instigue Dá letra Dá nota Cara Ele é o sol A sétima Ele não completa Com o dó Você não fecha As notas Entendeu Deixa ela suspensa Deixa atenção E chama o cara Eu tenho hoje eriza Quando o cara Começa a fazer uma resenha E o cara me conta a história Bicho Você está de brincadeira Cara Isso é complicado até Por exemplo No formato de Youtube Isso que você falou É bem certo Porque tem muita gente Que gosta de trabalhar Em livros E é importante Se você vai trabalhar Com literatura Quero fazer ele ler Resenha de livro E tem muita coisa Muito boa Não apenas Em Senhor dos Anéis Já é um Um ramo Digamos assim Mais antigo Mais bem estabelecido No Youtube Tem até um nome Booktuber Exato E aí Essas coisas Normalmente Dependendo da proposta Mas é importante Você falar Ok A minha proposta É uma discussão Então nós vamos discutir Aqui Tem spoilers A pessoa Já está chegando lá Porque ela quer saber mais Poxa Não entendi Tal conceito Isso aqui eu achei muito bacana Existe mais coisa escrita A respeito É aí que está a riqueza De você produzir E é complicado É muito difícil Você fazer uma resenha Sem dar spoiler Tem uma arte envolvida Tem uma arte É a dificuldade Você tem que criar É justamente Quem consegue fazer isso Criar Essa tensão Essa coisa As notas Falando novamente de música As notas são as mesmas Aí você pega Um cidadão Que faz Sei lá Umas músicas sensacionais Você fala Cara É as mesmas notas Que eu conheço Como que esse cara Fez essa música Pô Entendeu Ué Por que que eu Não fiz essa música Por que que eu Não fiz essa música Ué Sei lá Você não estava focado Então é a mesma coisa Proposta Então assim Se hoje Você que está escutando Aqui a gente Você quer saber Como que eu vou fazer Conteúdo tokeniano Ou conteúdo de outras formas Primeira coisa Por mais óbvio que seja Lembre-se da palavra Conteúdo Depois você vai pensar Na plasticidade Tenha uma proposta Sabe para onde você quer ir Tenha calma Deixa o negócio ir Deixa ser orgânico Tenha calma Não quer dizer Que você não vai trabalhar Dá um trabalho animal Bicho Vai ser no final de semana Vai ser de madrugada Vai ser no feriadão Vão te xingar De todo jeito Vão falar que você Não está fazendo Um negócio legal Vão colocar um monte De defeito Mas os cães lá E a caravana não para Toca Continua tocando Vai para frente Se você tem confiança No seu trampo Se você acha que é legal Que ele vai agregar Que ele vai elevar Outras pessoas Faz Continue Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui Eu falei já Do universo Tolkien Do Estragán Agora por exemplo Vamos supor Que você é um ilustrador Cara Olha só Você não vai colocar Sua foto Sua arte Da sua ilustração Coloca um esquete Mostra os passos Da ilustração Comenta sobre aquilo Faz um videozinho Comentando Explica como que é A questão da coloração Enfim Gera coisas Que as pessoas Vão se interessar E não adianta Você ficar chorando O like chorando Isso e aquilo É um processo Você tem que ter A base muito legal E o resto Vem cá E outras coisas Vão ajudar muito Se você já conseguir Ter uma parte gráfica legal Ótimo Tenha contatos Faça amigos Converse com as pessoas Participe em outras mídias O que a gente está fazendo aqui A interação do Tolkien Talk Com o Tumba É isso cara E a gente vai criando Uma rede E isso ajuda muito Esse é o grande lance Não se preocupe Em ficar fazendo Sorteio Porque sorteio Vai inflar Seu perfil E é Cara É igual bomba Bicho Entendeu É igual bomba Aquilo ali Não é músculo Aquilo ali é Cara É fake Métrica de vaidade Você vai ter uma métrica ali Que ela vai funcionar Para você achar bonito Mas que Virou bagunça De bot Então hoje Quem manda Quem manda no sorteio São os bots Isso é muito complicado Tipo assim Pode até nascer De uma vontade genuína A gente lá no Tumba A gente gostava de fazer Estamos comemorando Alguma coisa Faz porque é conveniente Só que chegou um momento Que era só bot A última grande dica A dica do Hobbit Que vocês podem levar Se vocês quiserem esquecer tudo Mas guardem essas Não seja um idiota Vou resumir Não ache que você É alguma coisa nessa vida Que você é referência De alguma coisa Que você é general De quatro estrelas Cara Somos todos iguais Azagal e Jovem Nerd Falaram de igual Para o Pedro Entendeu É isso aí Bicho Somos todos A mesma coisa Se você não é comprometido Não está amando Aquilo que você está fazendo Meu Você vai ser um completo idiota Então assim Só toca o seu trampo Seja um cara bacana E segue o jogo Citando o chorão aqui As flores são bonitas Em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma Mas não tem conteúdo Que coisa Que coisa assim Pitoresca Não poderia terminar De maneira melhor Não deixa o mate engolir E é isso Chegamos aqui ao final Então de mais um episódio Eu acho que a gente conseguiu Abordar o nosso foco O nosso objetivo Conseguimos dar uma luz Para quem está no início Gostaria de agradecer Imensamente ao César Por ter aceitado Vir aqui nos fazer Essa visita virtual Isso Visitar a tumba Maravilhoso Ter você Aqui com a gente É um sonho de verdade Tipo É muito bacana Poder ter essa conversa Eu espero que tenha sido Bom para o ouvinte Também Como foi para a gente E Saiba que a casa Está sempre aberta A tumba No caso Mas a gente A tumba está sempre aberta E não tem nada perigoso Saindo dela Bom Na minha casa também O chá é sempre a 5 Então vocês podem chegar Podem entrar A portinha está aberta Dependendo da raça de vocês Tem que abaixar a cabeça Mas a toca está sempre aberta Eu que agradeço Um privilégio Falar com vocês aqui Podem Sempre que vocês acharem Que tem alguma pauta Que eu posso agregar Estou disponível Para vir aqui Acho muito legal Essa conversa Entre as mídias Entre as pessoas Para a gente estreitar Os laços também Acho que o importante É agregar O conteúdo Que a gente pode ter aqui Foi super agradável Espero que o pessoal Que está escutando A gente tenha gostado também E que quem sabe A gente possa ver aí Daqui a alguns meses Por exemplo Frutos disso Pessoas que começaram As suas mídias Baseadas nesse papo Que a gente teve aqui Acho que seria A coroação Do nosso papo aqui Eu ficaria Bem feliz Se esse tipo de retorno Viesse aí Depois vocês leem Os e-mails Vai que alguém Começou alguma coisa Seria bem bacana Só não pode vir Na expectativa De que vai ficar rico Mas às vezes tem retorno Por exemplo Eu mesmo Estou falando de Monte Carlo Aqui Está lindo aqui O pôr do sol Aqui no Mediterrâneo O pôr do sol Aqui no Mediterrâneo Aqui no Mediterrâneo